Tudo que eu queria agora era de seu abraço Deitar no seu colo e prender no laço Vivo na saudade e fico aqui sozinho te esperando Tudo que eu queria agora era roubar teu beijo Ter você de volta mata meu desejo Que vontade louca juro não estou aguentando Vem que a minha casa não é rica mas tem eu Que seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Você é tudo que eu queria Minha vida tá vazia sem você do lado Sem seu beijo à noite me sinto cansado Não durmo direito, fico triste só Lamentando Hoje eu acordei de um sonho lembrando sorriso Seu olhar castanha é tudo que eu preciso Vem que eu lavo tudo, deixo tudo e vou te amando Vem que a minha casa não é rica mas tem eu Que seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Você é tudo que eu queria Você é tudo que eu queria Você é tudo que eu queria Você é tudo que eu queria